Às vezes, os anônimos me surpreendem, sério mesmo, às vezes. Vocês sabem que, infelizmente, eles apoiam algumas coisas muito estranhas, tipo assim, Rússia, China, os anônimos internacionais. Eu sei que você vai falar para mim que anônimos é descentralizado, por isso é natural que você tenha grupos lá e cá. Mas eu nunca vejo cá, eu só vejo lá. Entenderam? É como se existisse uma cartilha anônimos em que, item número 1, somente nós vamos defender aquilo que é, naturalmente, autoritarismo de esquerda. E quanto mais autoritarismo de esquerda e comunista for, mais vamos defender? É, eu acho que é o item número 1. Serviço de DDoS do anônimo Sudão foi interrompido, né? É, Estados Unidos está putinho. DDoS é uma das características do mundo anônimos, tá? O mundo anônimos tem uma força muito grande com relação a DDoS, tá? Você pode pegar aí os Cyber Hunters, os Cyber Hunters no Twitter, você vê ele atacando a Venezuela, ele e outro grupo, tá? Inclusive, o Azael, ele estava nesses grupos aí. Eles são muito fortes em DDoS, cara. O know-how violentíssimo. A grande vantagem do DDoS é que você deixa as coisas muito complicadas para quem você está atacando. A vida não fica fácil, não. Só quem já foi alvo de um ataque de DDoS, e eu já trabalhei numa empresa que foi, de um pesado, DDoS, inclusive, sabe o quanto é chato ter que fazer reunião, ter que projetar mudança na arquitetura, estava tudo certo, vai ter que mexer nisso. Deixou um pouco complicada a vida de quem está levando o ataque. Essa é a verdade, tá? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, então, acionou, nessa quarta-feira, né, contra dois cidadãos sudaneses, tá? Por seu suposto papel, um ataque de DDoS lançado aí pelos anônimos, Sudão. Os anônimos do Sudão é conhecido por ataques de DDoS altamente disruptivos contra infraestruturas críticas. Você pode, naturalmente, criar uma botnet ou você pode alugar uma botnet, tá? Se você alugar uma botnet, você vai gastar algo em torno aí de, que, mil e quinhentos, uma bem vacabundinha, três mil a quatro mil, uma bem da hora, tá? E aí você vai conseguir, você pode alugar, hoje a botnet é botnet as a service, meu amigo. Não tem mais o que ficar montando, não. Bot service as a service, tá? Pode procurar aí, tá? Procura, sim, servidor botnet. Aí você vai ver, cara, tá? Só não recomendo, porque há grande chance também de ter golpes nessa história, tá? Empresas e organizações governamentais, todo mundo, sofreram, então, esses ataques de DDoS, tá? O grupo hacker assumiu o crédito pelo ataque, né? Ataque cibernético, chat GPT. Que porra, eles atacaram o chat GPT, caracas! Aí você vai acabar com o hacktivismo? Por quê? 90% dos hackers hoje é chat GPT, caralho. Os caras não sabem fazer mais nada. Ó, Script Kid é luxo. É sério. Eu criticava os Lumber de Script Kid. Hoje eu falo, eles são luxo pra mim. É sério. Qualquer um que me vem e fala que é um Script Kid, eu parabenizo. Por quê? Hoje em dia você tem coisa pior, que é os hackers de GPT. Microsoft. Porro X, cara. Porro X, tanta coisa aberta. A Telegram. Ford. Ó. Caralho, fica atento a esse jogo aí, hein? Grande parte da indústria de segurança cibermédica acredita que o Sudá é anônimos. Caralho, eu tô muito tempo sem dormir. Vamos lá. Realmente operando fora do país africano. E isso é muito bom, tá? Você atuar fora do país que você tá. Porque aí você tem que ser jogado na Interpol. Pra ser jogado na Interpol, as evidências têm que ser muito fortes. Então você atacar um país em que você tá, é suicídio. Mas você atacar um outro país, você tem grande chance. Só evitem você atacar um país em que o seu é muito amiguinho. Tipo assim, Venezuela, Brasil. Cuba, Brasil. Rússia, Brasil. China, Brasil. Tá? O Brasil é alinhado com essa porra toda. Irã, Brasil. É alinhado com essa merda alinhada toda. Na verdade, eu já falei pra vocês, né? Se não existisse governos, não existiriam guerras. Porque a motivação de uma guerra é apenas interesses políticos governamentais. Tá? Tranquilo? Bom, você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo. Na minha região, tá cheio de bolivianos. Lotado. Tá lotado de bolivianos. Isso não é uma guerra. Eles tão vindo e cumprindo imóveis. Tá entendendo? É assim. Se não existisse governo e um grande grupo de pessoas de um país quisesse ir pra outro, eles iam lá e compravam a porra do imóvel. Não é guerra, cara. Tá entendendo? Não existe guerra nessa história. Tá? Então, o país tem país, aí você tem guerra. Você tem pessoas, aí você não tem guerra. Entendeu? Eu tô pouco me lixando pra quem vai fazer as estradas. Quem vai fazer a ponte? Eu tô mais preocupado com as guerras. E, então, quer dizer que os membros do Sudão eram, de fato, do Sudão. Lógico. E desmarcou uma acusação nomeada de cidadão sudanese. Ah, acharam o nome do cara, ó. Ah, de 22 anos, hein? de 27 suspeitos são irmãos. Foram acusados de acusação de conspiração para danificar computadores protegidos. Também foi acusado de três acusações de danificar computadores protegidos. A acusação também menciona três co-conspiradores não indiciados, que eram supostamente membros do Anônimo Sudão, sua identidade é conhecida, mas eles não foram nomeados em documentos judiciais ainda, de acordo, responsável pelo desenvolvimento da ferramenta de ataque de DOS. Então eles construíram a ferramenta de ataque de DOS ou instalaram uma ferramenta em servidores e controlaram remotamente, que é uma possibilidade. Caso você queira, você pode contratar uns 20 a 50 servidores e fazer ataque de DOS. Não é qualquer player que vai te alugar um VPS, você vai fazer um DOS e ele vai te parar, te manter não, ele vai te parar. Poucos players de VPS que não tem a capacidade. A ideia é você contratar VPS de players pequenos, para você montar esses serviços. A firma é um coletivo hacktivista, muitos dos seus ataques biométicos não eram realmente politicamente motivados e, em vez disso, representavam uma maneira de anunciar seus serviços de ataque de DOS. Tipo, ah, eu sou capaz, olha só, estou parando isso, estou parando aquilo, tá? As autoridades disseram que a ferramenta de ataque de DOS... Cara... Existe isso aqui, bicho? Não, cara, isso aí... Isso aí caiu na pegadinha. Decate, tá? Tool, isso aqui. Ó, tá aqui a notícia do cara, né? É a ferramenta deles mesmo, bicho. Tá tudo ligado a eles, porra, gostei, hein? Gostei. Eu vou fazer o seguinte, peraí, cara. Os bolsonaís vão ficar puto comigo. No caso... Peraí. No caso, estou dizendo assim... Vou buscar os domínios. Vou começar a mapear isso aqui, cara. Caramba, tá errado. Tá errado. Tá errado. Ah, eu estou no lugar errado, caramba. Ah, é cada banco, eu posso criar um account diferente, né? Ok. Grupo do Sudão. E uma ferramenta OS, OS e tal, tal. E de OS, OS anônimos. Legal. Vamos adicionar aqui essa ferramenta. Legal. Deixa eu ver se eu tenho anônimos aqui, que é uma organização. Eu estou começando a construir esses mapas agora, cara. Eu estou começando a organizar esses ataques, para no futuro eu entender melhor esses ataques. Cara, eu vou colocar anônimos mesmo. E aí eu depois eu... Porque se eu for criar cada anônimos que existe, eu estou fudido. Eu estou lascado. Ok? Porra, pior que eu vou ter que criar, cara. Anônimos Sudão, cara. Porque senão ele vai ficar... anônimos vai ficar amarrado a isso. Bosta. Vai ter que ser, cara. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Anônimos Sudão. Aê! E anônimos... Internacional. Como é que funciona essa relação, cara? Funciona assim, ó. Vou explicar. Ele foi... Referenciado. Um grupo anônimo, ele é referenciado? Ah, olha que legal. Não apareceu aqui o GetName, bicho. Ah... Hum... Vi que ficou errado a jogada. Tá ok. Olha só que merda eu fiz, hein, bicho. Porque o nome... Não tem que aparecer só o nome. Porque o nome pode ser igual. Mas... Ah, tá. Pera aí. Aí, agora eu venho que é inverto. Olha lá, tá invertido. É assim. O Anônimos Internacional, ele vai referenciar, através de notícias, O Anônimos Sudão. E o Anônimos Sudão, ele desenvolveu... Ele desenvolve... E usa... D-D-O-S. E aí, o Anônimos, novamente... O Sudão, eu acredito que é... E Descartes, que é a tecnologia que eles criaram. Exatamente. Sabe? Começar a mapear isso aqui, cara. Pra começar a entender melhor essa relação entre as coisas. Tá. E isso, na verdade, isso aqui tem um nome, né, cara. Descartes, deixa eu ver esse nome aqui, ó. É, repara, ó. É distribuído, ataque distribuído. Né, de cloud. Então, provavelmente, eles utilizam alguma cloud. Cloud alguma coisa. Geralmente... Dizem que o Google é mais permissivo, tá? A cloud do Google é bem mais permissiva. E aí, eu vou colocar referência. Eu adiciono a referência. Que é a referência da matéria, né? E aí, eu adiciono a referência da matéria aqui. Né, matéria sobre dois irmãos. Anônimos. Aí, fica registrada a matéria. Quando eu quiser, no futuro, ver a matéria, eu clico e vejo. Tá, 35 mil ataques contra organizações em todo o mundo, cara. E são ataques. Entre 2023 e 2024. Um ano e três meses, mais ou menos. Mais ou menos. Incluindo instalações como centro médico de Los Angeles. Para ataque, impactou significativamente a capacidade de organização da saúde, de tratamento. Ah, e aí eles vêm e colocam. Né? Contra a saúde. Por que alguém atacaria a saúde? A saúde... Cara, porra, cara. Saúde... O setor da saúde sempre foi muito atacado. Pode olhar. Tá? É... E aí, vão... Malvadão, 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 malvadão. Mas eles também atacaram o Microsoft, o X, Telegram, GPT. Tá? Ataques anônimos no Sudão causaram um prejuízo de 10 milhões de danos às vítimas dos Estados Unidos. De acordo com o DOD. Tá? É, meu amigo. É pesado. Em março de 2024, a ferramenta de Lido S do grupo foi interrompida como parte de uma operação envolvendo agências. Provavelmente eles foram até os data centers e fecharam. Basicamente isso. Tá? Agência de aplicação da lei. Tá? Akamai, AWS, e Clube Strikes estiveram envolvidos. Cara, aqui ó. Foi na AWS, cara. O DDoS partia da AWS. Vai... Vai escrevendo aí. Post no blog. Tá? Tem ferramenta de DDoS. Deixa eu ver se eu tenho uma pra vocês verem. Peraí, galera. Deixa eu ver. Deixa eu puxar uma pra vocês verem aqui. Cara, peraí. Achei. Não posso mostrar muito, tá? Eu não posso mostrar muito. Procure por isso aqui, ó. Procure por isso aqui, tá? É um script em Python. Beleza? Você configura o SOC 5, se for preciso. Você faz umas configuraçõezinhas extras, se for preciso. Tem um docfile pra você fazer... Um docfile, caso precise, de fazer via Docker. Tá? Procure isso aqui. Você vai... Você vai entender. O problema é que é difícil você controlar ele assim. Então, eu imagino que você faz um programa que controla esse cara em vários lugares ao mesmo tempo. Só que esse cara não roda em roteadores. Só rodam em computadores Linux. Então, você teria que contratar um monte de Linux espalhado por aí, ou infectar Linux por aí. E aí você teria um programa de controle que controlaria esse aqui. Então, você não faria o programa de DDoS. Desculpa, de DDoS. Você faria um programa de distribuir o DDoS. Entenderam? Fica um caminho muito mais fácil. Tá? E essa ferramenta é foda. Essa ferramenta é foda. Ela faz um estrago gostoso. Até mais.